O sono tá aceso, tá tudo ok Sinto de esconder, ah se eu pudesse escolher Não faz mal, deixe estar Eu vou me cuidar Deixa passar o que faz mal Deixe estar tudo em seu lugar Deixa ficar o que é bom I never wanted to be free You never said what's wrong with me The only thing I ask of you Make it right or let it go All those things you've done Someday I'll find another home Or someone new With all the things you do You choose whatever's best for you Não faz mal, deixe estar Eu vou me cuidar Deixa passar o que faz mal Or let it go Or let it go All those things we've done Someday I'll find someone like you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto